Espero que você hoje tenha a resposta para a sua vida, eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso, talvez você pensou assim, poxa de verdade eu vim aqui, as vezes você pode ter parado de paraquedas aqui, eu tenho certeza que o senhor vai falar com você hoje, eu tenho certeza, amém? Irmãos eu quero falar de um tema tão importante, mas antes disso eu queria contar uma pequena história para vocês, bom, deixa eu começar a contar minha história para vocês aqui, havia uma fazenda, preste atenção nessa história, havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam o tempo todo murmurando, chateados, eles viviam muitas vezes irritados com as suas condições de vida, e aí um dia, nesta fazenda chega um trabalhador chamado Zé, e o pessoal naquela fazenda, apelida que ele trabalhou de Zé da Alegria, por que ele era Zé da Alegria? porque ele chegava lá, trabalhava junto com os mesmos, só que ele capinava diferente na fazenda, ele trabalhava feliz, ele começava a agradecer a Deus por tudo, ele cantava louvores naquele momento, ele o tempo todo estava feliz, ele foi apelidado de Zé da Alegria, o dono da fazenda, João, a notícia chega até ele, bom, tem um trabalhador aqui, que trabalha diferente, e ganha o mesmo salário, só que aquilo começou a irritar os outros trabalhadores, eles pensaram assim, poxa, o Zé deve ganhar diferente, ele trabalha nas mesmas condições que nós estamos, ele recebe o mesmo salário, mora nos mesmos tipos de casas que nós moramos, e ele está todo o tempo todo feliz, o que está acontecendo com ele? E o dono da fazenda, João, decide ir na casa do Zé da Alegria para tomar um café, ele chega, bate na porta, fala, Zé, tudo bem? Sou seu João, eu queria vir aqui bater um papo com você, quando o João chega na casa do Zé, presta atenção, ele chega lá, ele olha a hortinha, tudo pronto da casa, tudo bonitinha, a casa, tudo pintadinha, tudo arrumadinho, os filhos felizes, a esposa feliz, ele não entende nada, todo mundo só murmurava, todo mundo só ficava chateado com tudo, mas ele olha aquela cena, Zé da Alegria fornece um café para ele, aquele café de meia, quem já tomou café de meia? Aquele cafezinho bom, e aí ele pergunta, por que você é tão grato? Os meus trabalhadores não são como você? Ele responde, ele fala uma coisa, bom, todos têm a mesma vida, eu decido ter uma vida diferente, e eu sou grato por tudo, mesmo trabalhando nessas condições, o seu João, no mesmo momento ele pensa, bom, se o Zé da Alegria, ele é tão grato, trabalha muito mais, com muito mais empenho, bom, a partir de hoje, eu vou dar todos os meus bens para ele, e vou fazer o seguinte, ele vai administrar todas as minhas fazendas, e todos os negócios que eu tenho, a partir de hoje, Zé, você cuida de tudo, irmãos, moral da história, quando nós temos um coração grato, ele muda o ambiente, quando nós temos um coração que toca o coração de Deus, quando nós temos de verdade uma vida íntima com o Senhor, nós temos um coração grato, o lugar onde nós estamos, ele é um lugar diferenciado, e sabe o que nós aprendemos com isso? Sobre o poder da gratidão, eu quero falar só isso para vocês hoje, o caminho da gratidão, abram suas bíblias, por favor, no livro de Lucas, capítulo 17, de verso 11 em diante, por favor, vamos abrir as nossas bíblias, palavra de Deus, o livro de Lucas 17, verso 11, por favor, Lucas 17, quem abriu diz amém, amém, vamos lá, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância, gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe agradeceu, este era samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhes disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Olhe comigo, por favor, para que Deus fale com você, Jesus, nós precisamos do Senhor aqui, pai, Jesus, misericórdia pelas nossas vidas, fale conosco poderosamente, acerca do que nós devemos fazer, e ser principalmente, Jesus esteja aqui com a gente, nós precisamos ouvir a sua voz, nós dependemos do Senhor, que teu santo Espírito, possa continuar sendo manifestado aqui nesse púlpito, e trabalhar em nossos corações e ouvidos, pelo teu santo nome, amém. Irmãos, quem já ouviu falar sobre o famoso mal de Hansen, ou seja, a famosa lepra, que é tão mencionada no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Irmãos, uma doença terrível, talvez uma das piores doenças que a carne humana pode sofrer, na verdade. Irmãos, agora vamos imaginar o cenário, dez leprosos, Irmãos, dez leprosos passando por um lugar, uma grande quantidade de infelicidade caminhando sobre uma região, mas ao ver Jesus, eles chegam perto de uma certa distância, e começam a gritar, Jesus, Jesus, cure, cure, nos cure Senhor, eles começam a gritar. Irmãos, o que destaca no texto, tem um ponto tão importante, que ele nos mostra que é, a graça triunfante de Jesus, é manifestada, de uma só vez, na vida dos leprosos. Irmãos, Jesus naquele momento, em nenhum momento ele pede adoração, ele não pede rendição, ele não pede nada, ele simplesmente fala para eles, ó, vá até os sacerdotes, vá até os sacerdotes, Jesus pede para que eles pudessem ir, agora imagina, naquele, ao momento que eles estão caminhando, a ir até os sacerdotes, eles são curados, agora imagina, dos dez, imagina o momento que eles estão caminhando, eles estão recebendo a grande vitória, eles estão recebendo a cura, eles estão recebendo o milagre, irmãos, o que que eles poderiam, eles poderiam pensar milhares de coisas, talvez, bom, agora eu fui curado, eu não sou mais a escora da sociedade, a partir de agora, eu posso viajar, a partir de agora, eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma família, a partir de agora, eu posso ter um ministério, a partir de agora, eu posso fazer milhares de coisas, que eu não poderia fazer, porque naquele tempo, para um leproso, não tinha nenhuma ONG, uma sociedade filantrópica, que pudesse ajudar, dar condições, não, eles eram os excluídos, de uma cidade, ou de um país, agora imagine, eles receberam, os milagres, de Jesus, o principal, que era a cura, agora, tem um momento triste, que acontece, nas escrituras aqui, o momento triste, é que, de maneira mais fria, os nove, continuam indo, e só um, somente, um dos dez, volta, e se prostra, a Jesus, um, um deles, o mais surpreendente, é que ele foi tomado, por um repentino, impulso, de gratidão, um samaritano, ele mesmo, irmãos, hoje, como nós precisamos, ter um coração grato, e deixa eu falar, uma coisa interessante, hoje, se você for ver, as grandes organizações, as grandes empresas, elas querem contratar, pessoas, que tem coração grato, me explica isso, olha, quando você vai fazer, uma entrevista no RH, a primeira coisa, que a pessoa quer saber, como é que você lida, com a sua família, antigamente, o processo era diferente, como é que você lida, com as coisas da vida, hoje, quando você vai fazer, uma entrevista, as pessoas perguntam, sobre o seu hobby, sobre o que você gosta de fazer, o que você fez, o que você faz, elas querem saber, como é que você é, com a vida, não simplesmente, com o trabalho, hoje, se você for ver, nós temos milhares, treinamentos de coaching, isso é muito bom, e o principal ponto, trabalhado, é o conceito de gratidão, irmãos, hoje nós falamos, sobre curas, falamos sobre milagres, e um ponto, tão importante, que nós não trabalhamos, na igreja de Cristo, é o conceito, da gratidão, a gratidão, ela toca o coração de Deus, irmãos, a palavra gratidão, tem origem, no latim, de gratos, deriva de gratia, que significa, graça, graça, irmãos, a gratidão, ela faz de você, uma pessoa melhor, agora, nesse texto, nós vamos abordar, juntos aqui, juntos aqui, nesse texto, nós vamos abordar, alguns aspectos, sobre o caminho, da gratidão, irmãos, reparem que no verso 12, tem um ponto importante, para nós pensarmos aqui, que é, esteja indo, na direção certa, irmãos, era necessário, que eles caminhassem, em direção aos sacerdotes, para que eles fossem curados, não foi, eles não foram curados, de uma vez só, primeiro, repare o seguinte, que Jesus pede, para que eles andassem, nós precisamos, estar no lugar certo, nós precisamos, aprender a estar, no lugar certo, para receber o milagre, de Cristo Jesus, deixa eu te perguntar, uma coisa hoje, você tem andado, no lugar certo, você está, na direção, que Jesus pediu, para você, não adianta, você pedir cura, milagre, emprego, se você está, em uma direção errada, ei, eu não sei sua causa, talvez, alguns estão pensando assim, pastor, o meu filho se desviou, pastor, eu estou com problema, na minha vida financeira, os meus pilares, de vida, estão desajustados, ei, o que Jesus, quer trabalhar com você hoje, esteja, no lugar certo, esteja, no lugar certo, talvez, você pede assim, senhor, abençoa minha empresa, ei, mas você só nega imposto, talvez, você pense assim, senhor, eu quero, converte meu marido, mas irmã, você chega dentro de casa, Jesus, é cada palavra que você solta, glória a Deus, né, irmão, nós precisamos aprender, estar no lugar certo, caminhar, com Jesus, caminhar na direção certa, à medida que eles caminhavam, o milagre acontecia, a partir dos passos, os milagres aconteciam, o milagre da cura acontecia, no verso 14, nós aprendemos uma coisa importante, a fé para caminhar, não bastava só ir na direção certa, era necessário ter fé, para receber, creia pela fé, que cada passo que você dá, você vai receber uma bênção, dia após dia, e principalmente, aprender a ser grato, olha que interessante, a gratidão, eu falei aqui no começo, ela nos coloca no lugar certo, com Jesus, me explica isso, pastor, a gratidão, ela fez ele gritar, mas pedindo a cura, glorificando a Deus, pela cura, repare que ele se prostra a Jesus, irmãos, são poucas pessoas, que tem o hábito de agradecer, posso falar uma coisa, nós estamos no momento, nós pedimos milagres, milagres, curas, fazemos campanhas, tão enormes, fazemos às vezes, jejuns prolongados, de 40 dias, 60 dias, mas no momento, quando Jesus vai lá, e realiza o nosso milagre, o que a gente faz? O que você faz? Você gasta 10 segundos, agradecendo, o dinheiro baixa a tua conta, você pediu tanto aquele dinheiro, você clamou a Jesus, por milhares de anos, o dinheiro baixa a tua conta, o que você faz? Obrigado a Deus, você já sai gastando, mas será que nós, agradecemos a Deus, com a mesma intensidade, a qual nós pedimos? Irmãos, isso é muito forte, todos suplicam, mas poucos agradecem, apenas um homem, entre nove, agradecem a Deus, alguns de nós, realmente o louvam, pelos seus benefícios, mas esquecemos, de agradecer a Jesus, nós sabemos uma coisa, interessante que eu li, que Spurgeon escreve, ele diz assim, nós, recebemos um continente, de misericórdias, um continente, mas, retornamos, com uma ilha, de agradecimento, pedimos o mundo, as misericórdias, acontecem, sobre as nossas vidas, o mundo, mas na hora de agradecer, é pouco, e pensa no assunto, difícil de falar, gratidão, é fácil falar, é muito mais fácil, chegar para mim, e falar para você, ei, a sua vitória vai chegar, mas eu tenho, eu tenho que perguntar, uma coisa para você, você tem agradecido a Deus, pelo que você tem, você tem agradecido a Deus, por tudo que Deus já te deu, agora, a gente faz uma coisa, uma pergunta para você aqui, fecha seus olhos agora, rapidinho, por 15 segundos, fecha seus olhos, e pensa o seguinte, eu vou dar 10 segundos, contando agora, me lista, sete coisas, que Deus fez a sua vida, esse ano, pensa, e fecha os olhos, não fica não para mim não, fecha os olhos, Deus vai falar com você, pensa nas sete coisas, que Deus fez a sua vida, este ano, amém, é difícil né, não é verdade, é tão difícil, às vezes a gente pensar, sabe por quê irmãos, porque nós não temos, um coração, totalmente entregue, totalmente grato, irmãos, eu lembro quando eu fui fazer, minha primeira vez, um curso, eu tive que botar, listar, todos os, os, os agradecimentos, que Deus fez a minha vida, por esses anos, irmão, quando chegou na linha 10, eu parei, aí sabe como eu comecei a agradecer, eu comecei a agradecer assim, Senhor, obrigado pelo meu cachorro, Senhor, obrigado pela minha parede, Senhor, obrigado pelo espelho da minha casa, Senhor, obrigado pelo meu carro, Senhor, obrigado, porque eu tenho um emprego, começou a surgir qualquer coisa, na minha cabeça, porque é difícil, é difícil, é difícil, é difícil para a gente, porque a gente não tem um coração grato, e nós vamos aprender aqui, repare uma coisa interessante, olha como o poder da gratidão muda, olha que interessante, imagina lá em Atos 16, lembra daquela cena? imagina gente, Paulo e Silas ali, pregando o Evangelho, vivendo a essência de Cristo, aí naquele momento, eles são chicoteados, irmãos, pensa na humilhação, pensa na dor daqueles homens ali, pensa naquele momento, eles são ali, eles apanham, e apanha feio, meu pai, eu olho o texto ali, você chora, agora imagina, eles começaram a louvar a Deus, eu não sei o louvor não, pode ter sido um louvor, eu não sei, eu gostaria de ser um musquitinho, para saber, será que eles cantaram, se eu amo a mensagem da cruz, que é um louvor que eu amo tanto, será que eles cantaram, Senhor, aviva-nos, será, o que eles cantaram, ei, o louvor, a gratidão, toca o coração de Deus, naquele momento, onde eles começam a levar, irmãos, houver um terremoto, as correntes quebram, irmãos, esse é o poder do louvor, sabe o que eu quero te ensinar, uma coisa para você aqui hoje, ei, está doendo, está difícil, começa a agradecer, tem um poder demais nisso, tem um poder incrível nisso, pastor, meu casamento está doendo, está difícil, não sei o que eu faço, começa a louvar, irmão, começa a louvar, tem um louvor que é aquele antigo, aquele reteté que, está cantando louvo, eu não sei o nome daquele que louvou, mas assim, começa a louvar, começa a adorar, começa a adorar, irmãos, as cadeias começam a se romper, o sobrenatural vem pela tua vida, o sobrenatural acontece, mas pastor, eu não aguento mais, ei, louva, agradece, agradece, você é foda demais, irmãos, esse texto mexe com a gente, olha só que interessante, louvar e agradecer, é um exercício, tão celestial, sabe porquê? deixa eu te falar uma coisa, orar é por um certo tempo, é até a vida de Jesus, a gratidão, o louvor, é para a eternidade, eu acho que você não entendeu, o que eu estou falando, eu acho que você não entendeu, então vamos dizer o seguinte, a oração, é por um tempo, até a volta de Jesus, o louvor, a gratidão, é para a eternidade, é para a eternidade, ei, para a eternidade, você vai agradecer, Jesus, eu te amo, Jesus, obrigado, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, agradecer, gratidão, gratidão, em seu quarto de oração, você mais pede, ou agradece? Geralmente, levanta aquelas irmãs, e fala assim, eita, no seu quarto de oração, você mais pede, ou agradece? Você passa mais tempo orando, pedindo a Deus, ou você passa mais tempo, agradecendo? Irmãos, às vezes, lutamos com Deus, como Elias, no Monte Carmelo, mas esquecemos, de adorar Jesus, como Maria, irmão de Marta, as campanhas, elas são intensas, na nossa vida, mas esquecemos, simplesmente, de ser como Maria, irmã de Marta, aquele coração, de estar perto, de só se aproximar, de estar perto de Jesus, e ser um coração agradecido, ei, eu escrevi esse sermão aqui, quando meu filho, estava com 39 de febre, eu sou pai agora, eu sou novo pai, eu estou aprendendo a ser pai, eu tenho um filho, de 9 meses, gente, é a paixão da minha vida, é um sem explicar, eu só aprendi João 3, 16, depois que eu tive filho, de verdade, João 3, 16, fez sentido para mim, depois que eu tive filho, porque não dava para entender aquele texto, não dava, eu tenho um filhinho de 9 meses, eu lembro que a primeira febre dele, assim, 39 graus, eu fiquei desesperado, meu coração saia para fora, aquilo pulsava, eu não sabia o que fazer, eu estava escrevendo um sermão, esse sermão, eu fui pregar na igreja, eu estava escrevendo ali em casa, aí o senhor falava, agradece, eu chorando, não sabia o que eu fazia, e aquele choro, aquele desespero, pai novo, sabe como é que é, quem é pai que sabe, pai novo, aprendendo a ser pai, meu filho chorando, não sabia o que eu fazia, aí eu estava no hospital ali, aí o senhor, agradece, e o meu pai, você manda agradecer, que meu filho aqui, agradece, louva, começa a louvar aqui, começa a louvar agora, começa a agradecer, irmãos, eu cantei aquele louvor de novo, que eu gosto tanto, eu não sei cantar igual o Leandro não, mas assim, comecei a cantar, se eu amo a mensagem da cruz, e comecei com ele no colo, chorando ali, e comecei a agradecer, obrigado Jesus, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo meu filho, obrigado, agradeço, 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 obrigado Jesus pelo meu filho, e aí meu irmão, na mesma hora, passou alguns minutos, alguns minutos se passaram, a febre dele abaixou, e eu orando, pedindo, mandando mensagem para os meus discípulos, mandando mensagem para os pastores da igreja, me ajude em oração, meu filho foi curado, curado, foi, foi, poder da gratidão, quem é pai aqui sabe, qualquer coisa que acontece com o filho, aquilo mexe com a gente, Deus estava testando o meu coração, Deus queria se falar, Deus queria estar falando comigo o seguinte, você quer pregar, é? é, então aprende, irmãos, aquele era um dos dez, que estavam vivendo os mesmos sofrimentos, de uma vida rejeitada, excluída da sociedade, irmãos, uma coisa que a gente vê naquele, simples samaritano, é o quê? o louvor vivo, ele é marcado pela individualidade, e dependente dos outros, ele volta e adora Jesus, preste atenção numa coisa, ele andava, com os outros nove, é, leprosos, eles andavam no mesmo ambiente, eles andavam nos mesmos costumes, eles estavam ali juntos, mas no caminho, ele vai andando, ele vai andando, ele pensa, epa, não, ele me curou, eu vou voltar para adorar ele, os outros talvez já estavam pensando assim, não, o que nós vamos fazer agora, vamos trabalhar, vamos viajar, vamos casar, não, ele volta, opa, eu preciso adorar aquele, eu preciso adorar, eu preciso agradecer aquele que fez esse milagre pela minha vida, quando você recebe o milagre de Deus, você volta imediatamente, não, eu preciso agradecer o meu pai, o meu pai, você agradece, ele agradece, independente do contexto onde você está inserido, sabe o que você tem que fazer irmão? sabe o que você tem que fazer? agradecer a Deus, pastor, mas a minha família, todo mundo murmura, ei, independente da sua família, você vai ter um coração grato diante de Deus, outro ponto importante que nós aprendemos aqui, aquele samaritano, sabe o que ele nos mostra? uma espiritualidade tão forte, ele adora Jesus, e ele nos ensina, sabe o que? intensidade, irmãos, isso mexeu comigo, quando eu vejo no texto, no versículo, entre o versículo 14, versículo 15, repare o seguinte, quando ele recebe o milagre, ele começa a adorar Jesus em voz alta, ele tinha sido curado, ele não simplesmente não adorou, ô Jesus, obrigado pelo milagre, muito obrigado, não mereço, não irmão, ele adora, ele se prosta, ele canta alto, ele fala, obrigado Jesus, obrigado, ei, sabe o que a gente aprende com isso? intensidade com Deus, a gente aprende, a viver intensidade, ter um coração apaixonado, irmãos, tem um coração, aquele coração do primeiro amor, sabe como você vai na igreja? aí você chega na igreja, senta no banco, adora a Deus, bate palma, pam, 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 ei, adorar Jesus com o coração apaixonado, irmãos, não tem como ser um cristão, que não é, um cristão normal, que chega na igreja, escuta uma palavra, escuta um louvor, e permanece o mesmo, nós aprendemos com esse samaritano, a intensidade, intensidade, irmãos, nós aprendemos com ele, no versículo 16, sabe o quê? O que a gratidão gera? A humildade, irmãos, ele recebe o milagre, a Bíblia diz que ele se prosta aos pés, ele fica de joelhos, ele agradece a Jesus, ele se humilha, ele fica de joelhos, Senhor, obrigado, 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 irmãos, quando nós recebemos os milagres de Jesus, ou às vezes quando nós não recebemos, nós precisamos ser humildes, aprender a ser humildes, Senhor, eu nada sou, eu não mereço, eu não mereço tocar guitarra, Senhor, eu não mereço pregar o Evangelho aqui, eu não mereço nem sentar aqui, eu não mereço nada, irmão, sabe o que eu fico bravo? É quando eu vejo com aquele crente, que acha que pode alguma coisa, acha que é alguma coisa, aquela teologia da graça, que vem pairando por aí, irmão, irmão, nós não somos nada, somos menores que um grão de feijão, mas é a graça de Jesus, que entra sobre as nossas vidas, e faz, nos faz filhos, nos faz filhos, é pela graça de Jesus, irmãos, nós aprendemos uma coisa com esse samaritano, sabe o que nós aprendemos? a gratidão, ela abre as comportas do céu, repare uma coisa, pastor Bill Johnson da igreja, Bethel Church, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, quando nós temos um coração grato, é como se as portas do céu, se abrissem sobre, elas abrem sobre as nossas vidas, é como, eu tenho um coração grato a Jesus, eu agradeço a tudo pela minha vida, pelo meu jeito, pela minha pessoa, pelo meu ser, eu agradeço por tudo que Deus tem feito, eu agradeço por tudo que eu sou, o que acontece? irmãos, as comportas começam a se abrir, irmão, você já viu uma pessoa que é grata, que é infeliz? não combina, não é verdade? não combina, não combina, o poder da gratidão, fez com que aquele homem, fosse muito mais abençoado, do que os outros nove, ele foi muito mais abençoado, os outros nove, seguiram o seu caminho, mas aquele samaritano, ele permanece, e ele é muito mais bem sucedido, a bênção da gratidão, é que determina uma clara visão, o olhar agradecido, vê mais longe, e de maneira mais profunda, tem uma fala que eu gosto muito, de Lutero Spurgeon, eu gosto dessa fala, Lutero diz assim, orar bem, orar, orar é importante demais, é estudar bem, Lutero diz isso, orar, é estudar bem, Spurgeon, muitos anos depois, ele diz assim, eu concordo com a fala de Lutero, mas deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Lutero, ele diz assim, orar, é estudar bem, mas agradecer e louvar, é estudar muito melhor, irmãos, você prestou atenção nisso? quando nós, temos esse coração grato, nós mudamos o ambiente, nós mudamos o ambiente, onde a gente está inserido, as comportas do céu, elas se abrem sobre a nossa vida, Jesus disse algo muito maior, que ele não poderia dizer, aos outros, ele diz assim, a sua fé, o curou, a sua fé, te salvou, irmãos, isso é muito forte, ele poderia ter dito, ele poderia ter dito, aos outros dez, vão, vão até os sacerdotes, ele falou, vão até os sacerdotes, a fé de vocês, curou todos vocês, vai em paz, ele não falou isso, os nove vão, e um volta, e esse um que volta, ele diz isso, a tua fé, te salvou, o poder da gratidão, fez com que o samaritano, não tivesse sua cura física, mas a da alma, e o seu ser restaurado, ele poderia ser como os outros, só querer buscar a mão de Jesus, não o rosto, muitos de nós, queremos buscar só as mãos de Jesus, só queremos as mãos, daquilo que ele pode dar, é a bênção, é a bênção, é a vitória, é o domínio, nós queremos a bênção, mas nós esquecemos do rosto, porque queremos a bênção, porque a bênção é que, nós, é o mais importante, repare uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para você, quantas vezes, você não precisa me responder aqui não, quantas vezes, você fez assim, hoje eu vou orar com a minha esposa, e nós vamos virar a noite, só agradecendo, nós vamos virar a noite hoje, só vou agradecer a Deus, por tudo que ele tem feito, gratidão, irmãos, nós passamos a noite fazendo campanhas, nós passamos as noites, jejuando por coisas, por coisas materiais, por sucesso, por premiações, o meu disco, a minha vida, o meu propósito, a minha empresa, o meu ser, irmão, o tempo todo, nós brigamos por isso, mas Jesus só quer você, Ele quer que você se relacione com Ele, e ele fala assim, pai, quer ver uma coisa, uma ilustração importante, para a gente aprender aqui, eu tenho um filho, meu filho, quando me olha, ele toca meu coração, o jeitinho dele, a carinha dele, o jeito dele, toca meu coração, agora imagina, você quer meu filho, todo dia ele chega para mim e fala, pai, me dá um carro, aí a mulher chega assim, pai, dá uma moto, pai, me dá uma guitarra, que eu toco, tá gente, sou guitarrista, ah, me dá aqui, por favor, pai, me dá uma casa amanhã, paga minha fé de casamento, ele só chega para mim, para pedir coisa, como é o nosso relacionamento? qual é o nosso relacionamento? o nosso relacionamento, vai ser focado em coisa, agora, se meu filho chega para o pai, e fala assim, é como você Jesus, Jesus, eu te chamo tanto Jesus, Jesus, eu quero te abraçar hoje, não Jesus, eu quero só ficar eu e você aqui, vamos conversar, Jesus, vamos ler as escrituras, eu quero ler aqui, orar a palavra, Jesus, eu quero ficar perto de você, Jesus, eu só quero, eu só quero tocar você hoje, Jesus, fica do meu lado essa noite, por favor, só quero ficar eu e você, e só agradecer você, por tudo que eu já tenho, por tudo que eu já sou, Jesus, é, é, obrigado, Jesus, irmãos, que coração é esse? Hein? que coração é esse? Pastor, eu vim do cu da resposta, eu queria uma palavra profética, irmãos, eu quero ser profeta na tua vida aqui hoje, para que você saia daqui com uma palavra, que mude a sua vida, mude o seu coração, mude o seu ser, eu quero concluir aqui, dizendo uma coisa, pode já vir aquele pianinho que sempre vem, Aleluia, o nosso coração precisa ser grato, porquê? Conforme Salmo 145, porque agrada a Deus, agrada a Deus, porquê nós precisamos ser grato? Porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos a salvação, ei, nós somos salvos, é o maior motivo de gratidão, somos salvos pela graça, a graça entrou nas nossas vidas, e somos salvos por Ele, porque nós não somos mais criaturas, nós somos filhos, filhos de Deus, somos filhos do Rei, nós queremos ficar só perto de Jesus, precisamos buscar o rosto, e não só as mãos, ei, eu não estou falando que você não precisa pedir nada, eu estou falando que você não pode pedir por uma bênção financeira, pelos seus pilares de vida, eu não estou dizendo isso de coração, foram como pastor aqui nesse momento, mas eu quero ensinar aqui a igreja hoje, a começar pela minha vida, a ensinar a ser grato, Jesus obrigado pelo meu filho, Jesus obrigado pela minha casa, Jesus obrigado porque eu tenho uma esposa linda, e a mais linda do mundo, mas ainda que a Jelena Jolie, é, minha esposa é mais bonita que a Jelena Jolie, é mesmo, e é mesmo, é a mais linda, graças a Deus, eu sou feliz, eu sou feliz porque eu tenho Jesus, sabe o que eu acho legal da história dos mártires, eu fico vendo a história de Moody, gosto tanto de Moody, Moody morreu sem bem nenhum, foi o maior captador de recursos da história, ele captava recursos para investir nas creches, ele captava recursos, os empresários, para investir nas obras sociais, ele terminou a vida sem nada, mas o mais importante ele tinha, a graça de Deus, ele estava perto de Jesus, eu olho a vida dos apóstolos, ei, nada era mais importante do que Jesus na vida deles, nada era mais lindo para eles do que viver com Jesus, por que precisamos ser gratos? Porque também Deus nos abençoa, quando somos gratos, Lucas 19, 26 nos afirma, temos graça, precisamos ser gratos, sabe por quê? Porque nós temos o livro, esse livro, contém coisas que podem mudar nossa vida, muitos cristãos do, muitos cristãos da Ásia, não tem direito a ler as escrituras, e as Bíblias são levadas por balões, ou por barquinhos, e colocados dentro de uma garrafa, eu participei de uma junta missionária, eu sei como é que é isso, muitos cristãos não tem acesso às escrituras, só a gente tem que agradecer, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado porque a gente tem o livro, o livro que transforma a vida, que muda pessoas, que faz de uma estéreo, uma mãe de milhares de filhos, irmãos, Deus nos mostra, Deus nos ensina, Jesus nos mostra, eu quero finalizar com mais uma história, eu gosto da história de Mandela, estou falando sobre gratidão, Nelson Mandela, ele ficou 26 anos preso, muitos desses anos numa solitária, muitos desses anos, Mandela sofria muito com os próprios amigos que estavam lá, pelo famoso apartheid, não preciso explicar isso aqui, todos sabem, mas eles não entendiam, porque Mandela dentro da prisão, fazia flexões, corria ali dentro mesmo, o rosto dele, era diferente, as pessoas falavam, não entendiam, porque Mandela, naquele momento ali, na prisão, por 26 anos, não ficou batido, eles perguntaram, Mandela, não tem mais jeito, vou morrer aqui nesse inferno, nessa prisão, melhor adianta, você está feliz, por que meu filho? Você está desse jeito, por que? Ele fala uma coisa, podem prender o meu corpo, mas a minha mente, eu sou livre.